Bom dia, queridos ouvintes do meu canal. Vou começar agora alguns vídeos polêmicos do ponto de vista religioso. Algumas igrejas dizem assim, outras igrejas dizem ser assado, e vamos ver o que a Bíblia realmente diz sobre esses pontos. Para quem não sabe, eu sou carreteiro aqui na Europa, uso meu tempo livre para estudar e ler a Bíblia com vocês. Se você gosta do meu vídeo, ponha um like, e o YouTube vai entender que ele é um bom vídeo e vai sugerir a outras pessoas. Se quiser, compartilhe. Fique com a paz de Deus.